O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã, como a gente viu, que o homem que decide a economia no Brasil é o ministro da economia, Paulo Guedes. E exatamente sobre esse assunto que eu vou conversar agora, ao vivo, com o Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER. Professor, muito bom dia ao senhor. Bom dia, Nelson. Como vai? Bom, essa reunião envolvendo ministros, inclusive a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é para passar um recado exatamente dessa união dos ministros em torno exatamente da retomada da economia, não? É, não podia ser diferente. Depois do que aconteceu na sexta-feira, os rumores de que Paulo Guedes poderia ser o próximo, não podia ser diferente. O presidente já era esperado que colocaria algum benefício, diminuir o benefício da dúvida em cima do Paulo Guedes. Mas, sinceramente, isso não está parecendo que é muito fidedigno. Porque se você é um investidor, quer um investidor em formação bruta de capital, um empreendedor, um empresário, um cara que investe no mercado financeiro, e você, veja, sexta-feira você teve uma reunião, o ministro de desenvolvimento regional, o Marinho, com o da infraestrutura, soltando um plano chamado Plano Brasil, que todo mundo chamou um PEC 3, PEC 4, não sei o quê, que era justamente um cavalo de pau de tudo aquilo que o Paulo Guedes estava falando. E aí chega a segunda e fala, não, quem manda é o Guedes. Não, mas sexta-feira não parecia que era o Guedes. E amanhã, quem que vai mandar? Então, você fica naquela insegurança, aquela incerteza, você fala, não, tudo bem, hoje estamos felizes. Ninguém quer uma certeza ou um cenário onde você possa projetar um, dois, três, quatro, cinco anos. Mas a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Como eu te disse, sexta-feira havia rusgas da parte do Marinho, justamente com o Guedes, falando que, olha, a política fiscal expansionista, sim, mas para manter as empresas em oxigênio para que elas sobrevivam até o final da crise. Agora, a política fiscal expansionista, utilizando o Estado, como foi feito no governo anterior, para impulsionar o PIB de forma a destruir completamente o teto do gasto, isso não, isso nunca foi a política do Guedes. Então, de novo, sexta-feira foi uma coisa, hoje é outra. Ok? Hoje estamos felizes. Só que o que me assusta é o que virá na sexta-feira de novo? E se a economia começar realmente a não crescer? Porque, veja, a economia para crescer no Brasil, a única coisa que depende é de confiança e investimento privado. Aí você fala, mas será que não seria bom o governo gastar, furar o teto e deixar gastar como se houvesse amanhã? Seria maravilhoso fazer o bem, é bom, todo mundo gosta. Só que se você fizer isso, acontece que isso se torna uma política contraproducente. Porque no momento que você gasta demais, que o governo entra na economia, não agora, para ajudar os menos favorecidos, mas o ano que vem, a hora que você entra na economia, como se houvesse um amanhã, para você ver, a curva de juros, ela já levantou. O que significa a curva de juros já levantou? Significa que a população brasileira, os agentes econômicos, se ocorrer mesmo esse plano Brasil, já estão achando que o Brasil, ou seja, a dívida pública do Brasil, fica mais perigosa, mais arriscada. Portanto, para financiar a dívida pública, eles vão pedir mais juros no título público. E aí fica contraproducente. É aquele óbvio que eu digo, você tem o motor indo para frente, que é o do governo, querendo gastar, só que nós lembramos todos os calotes que o governo deu na década de 70, na década de 80, na década de 90, o risco de monetização. Então, você pede mais juros. Quando você pede mais juros, olha os três motores. Governo vai, mas mais juros, o consumo retrai, o investimento retrai. Então, é importante dizer, quem que está no comando? Eu estou me sentindo num navio italiano, o Schettino, o retorno a bordo. Então, era de se esperar isso daí, mas, puxa vida, cada dia uma notícia, uma boa, uma ruim, uma ruim, uma boa, uma boa, uma ruim, eu não sei o que eu faço. Eu, como investidor, tanto eu como os outros investidores, não sabem o que devem fazer. Deve investir na economia ou não deve investir na economia? Paulo Guedes tem força ou é o plano Brasil que tem força? Estava subindo uma teoria de que o governo Bolsonaro ia dar uma guinada pró-fiscalismo, ou seja, para gastar como não se houvesse amanhã. Agora, ele vem e fala, não, quem manda na economia é Guedes. Quem investe, quem é empreendedor, deteste esse tipo de incerteza. É, esse é um problema grave que a gente vem enfrentando ao longo dos anos com essas afirmações, seja qual for o governo, exatamente, porque o mercado financeiro é muito sensível. Ele observa ali, né, professor, os mínimos detalhes, as mensagens subliminares. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, se você tocou na questão dos investimentos públicos, no endividamento, os Estados Unidos têm uma dívida pública interna muito alta e também imprime dinheiro. Muitos aqui, economistas, também defendiam essa história de imprimir dinheiro, ou seja, o governo gastar mais, fazer dinheiro realmente. Isso poderia ser uma saída ou seria um tiro no pé? O governo já está imprimindo dinheiro. O governo, quando ele já falou que está comprando bônus corporativos de empresas, ele já está emitindo dinheiro. E quando o Banco Central compra algum título, quer público ou privado, o ativo dele sobe. Quando o ativo dele sobe, automaticamente o passivo sobe. O que é o passivo? É a base monetária. Base monetária é papel, moeda e poder do público e reserva compulsória. Então, o Brasil já está emitindo moeda. Agora, você colocou muito bem, por exemplo, qual é o problema de emitir mais moeda ou de gastar mais, deixar a dívida pública explodir? Porque hoje a dívida pública deve estar uns 80, deve bater 90, 100. Você fala, poxa vida, mas por que você está preocupado? Se na China a dívida está 300% e ninguém se preocupa, aí eu respondo, quantas vezes os Estados Unidos deram calote? Quantas vezes o Japão deu calote? Quantas vezes o Brasil deu calote? Então, é aquela coisa, nós somos maus pagadores. O governo brasileiro, não estou falando esse, estou falando outro, que lá para trás, lá na época do governo militar, década de 70, década de 80, década de 90, ou seja, quem tem dinheiro, ou seja, a população que tem a poupança, aquela pouquinho daquela poupança, o governo vai lá e fala, quer comprar um título? Ele fala, olha, mas eu lembro do plano Collor, hein? Olha, mas eu lembro que a hora que eu emprestava dinheiro para você, você emitia e a inflação batia 3%. Isso acaba me assustando, eu peço mais juros. Então, gastar, não tem problema. O problema é que o Brasil sempre foi um mau pagador em relação à dívida pública. Inclusive, havia também alguns candidatos à presidência que falavam, olha, essa dívida pública é impagável, vamos renegociá-la. Meu Deus do céu, o que significa renegociar dívida pública? Significa que aquilo que combinei com você, eu não vou fazer mais. Então, até agora, a gente, não sou eu, não é o banco. Quem financia o povo são as pessoas. A gente vai falar, mas as pessoas não estão fazendo. Teve um problema momentâneo com o professor Roberto Dumas, que está falando para a gente a respeito exatamente da economia, dessa situação que se apresentou na última sexta-feira. A gente já voltou com o professor Roberto Dumas. Professor, eu queria colocar para o senhor agora o que disse o ministro Paulo Guedes, ali na frente do Palácio do Alvorada, dizendo que o Brasil vai surpreender o mundo ao retornar dessa crise muito mais rapidamente e com força. O que o senhor lê dessa mensagem? Veja, ele não poderia falar uma coisa diferente. Mas eu não acredito nem um pouco, porque para você retornar de uma forma forte, como a gente diz, ter um formato de V, você dá aquela pancada para baixo e sobe com tudo, você precisa de coisas absolutamente cruciais. Por exemplo, no primeiro ano, em 2019, quando nós estávamos em lua de mel com o governo Bolsonaro, o que nós queríamos? Que aprovasse várias reformas. A única reforma que foi aprovada, que foi ótima, foi a reforma da Previdência. Agora, para retornar com toda a confiança que nós tínhamos, primeiro, nós vamos estar em 2021, que em 2020 acabou. Eu preciso aprovar o PEC do Pacto Federativo, a reforma administrativa, a reforma emergencial, a reforma tributária, a autonomia do Banco Central. Não, mas isso eu aprovo, cara. Não vamos esquecer que se aprovou uma reforma em um ano, em momento de lua de mel. Agora, o Congresso está em rusgas com o Executivo. Vamos ver até quando o Bolsonaro não vai pedir de novo uma passeata na rua contra o Congresso. Aí fica a pergunta, qual é a vontade do Congresso de aprovar essas reformas em 2021, quando começa a nova corrida eleitoral e o Congresso, não sei, posso até estar enganado, mas será que o Congresso vai querer botar essa azeitona na empada do presidente e falar, olha, quem aprovou foi o presidente, depois ele pediu todas aquelas manifestações no Congresso? Então, eu não acho que nós teremos uma recuperação em vir. Eu acho que a recuperação vai dar aquela caída e nós vamos recuperar bem pouquinho no ano que vem. É praticamente, infelizmente, na minha opinião, o governo Bolsonaro deve ter um crescimento de ponta a ponta, no máximo de zero. Porque se esse ano cai cinco... É, se esse ano cai cinco vai ser difícil porque você tem uma longa subida. O senhor já falou isso diversas vezes sobre o V e como é difícil atingir essa subida rápida. Agora, eu queria tocar num outro assunto, explorando o seu conhecimento internacional. A gente já tem aí a China voltando a uma certa normalidade. O Han já abriu, outras partes da economia chinesa já estão sendo retomadas. E a gente ainda tem os Estados Unidos fechados. O que isso pode representar para a economia mundial? Veja, tem muita gente fechada ainda. Por exemplo, sexta-feira saíram alguns dados da economia mundial, que é o índice de gerente de compras. O índice de gerente de compras diz o seguinte, se você está no nível 50, você não sobe nem desce. Se você estiver no nível 50 para cima, você está crescendo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o nível, que deveria ser 50, saiu 27,4. Na zona do euro, 13,5. Ou seja, a zona do euro está despencando. E no Reino Unido, 12,9. E a Alemanha, 17,1. Então, o mercado, o mundo ainda não está recuperando. E olha que existe uma política focada nesses países. Existe uma política que você já sabe. Olha, nós temos aqui, vamos para cá. E temos, tirando a Itália, obviamente, nós temos espaços fiscais para crescer. Então, alguns países podem sair em V, como é o caso da China, mas países da zona do euro certamente não sairão em pá, aquela que cada para baixo e para cima. Os Estados Unidos, provavelmente, também deve sair em V. É uma coisa boa, mas é aquela coisa. O Brasil também não depende só do mercado internacional. Depende da gente. Cada semana é uma surpresa aqui. Você perde o apoio, fica um pouco complicado. Mas, professor, o fato de a China, que é um dos principais compradores do nosso agronegócio, a volta dos Estados Unidos também, retomando a sua economia, isso também não pode ser bom para a gente? Não, isso é bom. Só que o Brasil, ele não é um país voltado para exportação. Exportação não é o meu principal motor de crescimento. Então, se você perguntar, para a economia é bom? Sim, é bom. Mas, para o segmento de agribizes, é melhor ainda. Por que o segmento de agribizes é melhor ainda? Primeiro, você teve a peça suína no ano passado, que dizimou praticamente 400 milhões de cabeças de porcos, toda essa vara. Segundo, o governo da China já sabe que você não pode criar porco como você criava antigamente, comendo lixo. Então, eles têm que comer farelo de soja. Quem exporta farelo de soja? Brasil. Além de farelo de soja, soja. Brasil. Brasil. Enquanto não recupera toda essa vara de porcos de 400 milhões de cabeças, eles acabam comprando proteína animal da gente. Ótimo. Então, a minha exportação para a China se beneficia. A minha exportação para os Estados Unidos se beneficia. Agora, investimento privado tem um outro problema, porque no momento que você cai 5%, eu fico mais distante da capacidade produtiva. A coisa é simples. O meu desemprego vai aumentar, o meu PIB vai cair. Para que eu vou contratar mais gente, se o que eu tenho de número de pessoas em 2021 dá para fazer todo o trabalho? Para que eu vou investir mais na economia, se eu não sei como é que vai ficar, ficaria as rusgas entre congresso e executivo? Então, dá para você tocar a vida 2021 sem contratar mais muita gente e sem investir. E se você não investe, você não consome. Ah, mas o motor da exportação está lindo. Ótimo. Só que eu não sou Coreia. Eu não sou Japão. O que eu quero dizer? Eu não sou Coreia, eu não sou Japão. Os motores que fazem esses países crescer predominantemente é a exportação, as exportações líquidas. O que faz o Brasil crescer predominantemente é o consumo. Só que como é que eu vou consumir se o nível do desemprego ainda nem atingiu o pico ainda? Dificilmente eu vou recontratar todo mundo que eu ainda estou mandando embora. E se eu não vou recontratar, é obviamente que antecipadamente eu também não iria investir. Porque é coisa, sabe, Nel? Essa coisa é simples. Como é que eu vou investir se eu não tenho certeza de 2021, como é que vão ficar as rúsgas entre os poderes? E eu estava lendo na sexta-feira também a respeito de alguns detalhes a respeito da retomada da economia mundial e dos investimentos que são feitos exatamente pelos estrangeiros aqui no país. Ou seja, antes deles investirem aqui, talvez eles vão investir em outros lugares, talvez mais promissores. Isso realmente pode ser uma realidade? Não, veja, quem mais investe aqui, graças a Deus, são os chineses. Por quê? Porque certamente algumas empresas da zona do euro, ou seja, a zona do euro já tinha apanhado demais na crise de 2007 e 2008, leva-se aí em consideração a Itália, nem se recuperou direito, se pega a Grécia, agora a Espanha está apanhando mais ainda, então vamos esquecer um pouquinho da Europa. A Europa não está lá essas coisas. E sem falar da zona do euro, olha o Brexit. Como é que vai sair o Brexit ainda? Quer dizer, o Boris Johnson quase morre e ainda precisa decidir como é que vai sair o Brexit, que deve ser em dezembro. Então vamos esquecer a Europa. O Estados Unidos vai investir aqui. Não, mas quem mais investe aqui são os chineses. Agora, se eu continuar falando tudo o que eu quero para os chineses, porque eu falo mesmo e eu não tenho papas na língua, gente, é como eu sempre digo, justamente quem mais investe aqui são os chineses, eu não estou dizendo que eles estão certos ou que estão errados, mas é como eu sempre digo aqui no canal, temos a liturgia do cara, temos que falar como diplomatas, não sair que nem louco e começar a mandar Twitter, falar que não concorda que possa fazer, ou imitar chinês como cebolinha. Isso não é uma maneira de tentar agradar quem mais manda dinheiro para o Brasil, apesar de talvez você esteja com a razão ou não, mas isso não é posição de ministro de Estado. Professor, agora eu preciso tocar num assunto com o senhor, que na sexta-feira também foi bastante destaque, a questão do petróleo, do preço do petróleo, que caiu abaixo do custo de manutenção dessa commodity, principalmente nos Estados Unidos. Como fica isso para a economia mundial? O que isso representa aqui para o nosso país? Porque a gente tem o royalty dessa commodity que abastece, obviamente, muitos cofres de estados e municípios aqui no país. Como isso se dá? Exatamente, por exemplo, quando a gente fala que o preço do petróleo ficou negativo, não é necessariamente que você vai botar gasolina no poço de gasolina e o cara vai te pagar. Não é isso. É que muitos operadores compraram contratos de petróleo e, na expectativa que o preço do petróleo iria subir, ele falou, olha, eu compro, vamos supor, a 30 dólares e um dia antes do vencimento, se Deus quiser, eles devem ter pensado, vai estar 40, eu lucro. Só que quando ele comprou a 20, ele chegou, estava 15, 5, 8 e falou, puxa vida, além de sobrar petróleo, se eu comprar fisicamente, não tem onde enfiar. Então, eles pagaram para não ter esse petróleo na porta de casa. Esse é um lado. Do lado, como é que afeta o Brasil? Como você bem colocou, royalties, qual é o principal estado que tende a se prejudicar? Rio de Janeiro, meu Deus do céu, mas justamente o Rio de Janeiro que é um dos mais prejudicados? E não só através do royalties, mas também através do ICMS, ou seja, o ICMS da gasolina. Só isso? Não. Dado que o preço do petróleo vai cair, na bomba deve cair, se bem que, dado o nosso câmbio não vai cair tanto, mas prejudica o segmento de etanol. Porque se você tem um carro biflex, sabe como é que chama biflex? Ou você põe gasolina, ou você põe etanol. Agora, se o preço da gasolina está sempre lá embaixo, você prejudica o segmento de etanol. E o segmento de etanol é do agribusiness. Não, mas o segmento de etanol pode produzir açúcar. A açúcar não está no bom momento. E também, dado que você explorar em águas profundas é caro, ou seja, certamente não custa 12 dólares e nem 23 dólares o custo de exploração é maior, a Petrobras já falou que vai parar de produzir 200 mil barris dia. Ou seja, ela produz 2,7 milhões de barris dia, ou seja, ela está baixando a produção quase 10%. Aí, o que que acontece? Prejudica um pouco a Petrobras, e não é só isso, prejudica toda a cadeia de fornecimento da Petrobras. Segmento de siderurgia, a nova contratação, segmento de metalurgia, todas as máquinas e equipamentos que eu utilizaria. Então, não é questão de, olha, não tenho nada a ver com o petróleo. Sempre você vai ser empacatado de alguma maneira. E o petróleo vai te impactar, tanto no ICMS, no Royalty, na cadeia de suprimento. E é uma coisa que nós exportamos, né? É uma coisa que nós exportamos e com o preço do jeito que está, não te ajuda. Então, só resumindo, eu acho que como você bem colocou, o principal segmento que pode nos ajudar aqui, não tirar da recessão, mas o principal segmento que eu estou animado, que deveríamos ficar animado, justamente seria o agribusiness. Só para a gente colocar um ponto final nessa nossa conversa de hoje, porque durante a semana nós vamos conversar outras vezes, a questão exatamente, o Banco Central deve divulgar daqui a pouco o Boletim Focus, trazendo exatamente os números da economia, baseados para este ano, o fechamento de um ano. O que o senhor acredita em relação ao dólar, em relação ao PIB, em relação à taxa de longo prazo, ou seja, a Selic? Como deve ser até o final do ano? O que o senhor acredita em relação a todos esses números que nós estamos apontando? É, às vezes o Boletim Focus, ele fica um pouco defasado, mas, por exemplo, é difícil você, numa situação como essa, você precisa de uma premissa. A premissa básica é, quando acaba a pandemia, puxa vida, o cara que vai chegar para você falar, pandemia vai acabar junho, julho, agosto, ele não sabe. Então, algumas coisas a gente vai tentando por probabilidade. Então, o que a gente pode pensar? Olha, a Selic deve fechar 3%. Vai adiantar alguma coisa cortar a Selic? É como eu sempre digo, taxa de juros não mata vírus. Taxa de juros não elimina histeria. O fato de eu cortar juros não significa que eu vou sair comprando, eu não quero sair de casa. Mas também não quer dizer que você não deva cortar. Vai ser cortado. O câmbio? O câmbio dificilmente volta para 4%, dificilmente volta para 5%. A tendência do câmbio é de continuar depreciando. Como eu te disse, o nível de incerteza da economia vis-à-vis política está piorando. Eu não tenho um plano onde os principais cabeças se acertam. Sexta-feira eu tenho um plano, segunda-feira eu tenho outro plano. Então, você fala, poxa vida, então eu não vou investir. Não é que eu esteja contra esse ou aquele plano. Então, um executivo, ele precisa pelo menos falar, quem que está no poder? É o Guedes? Não é o Guedes? Vamos dar uma guinada? Ou seja, quem estiver no poder, eu faço o meu plano de negócio. O problema é que essa é a incerteza. Eu não sei se é o Marinho, se é o Guedes ou se vai ser o Tarcísio que vai lançar o plano. Teremos uma guinada? Não teremos uma guinada? Então, você fala, eu já sei o que eu vou fazer, eu não vou fazer nada, não vou investir. Então, para o PIB, você vai ver que talvez não vai ser agora. Mas a tendência é que cada vez que saiam novos relatórios de votos, o PIB deve ir para uma queda de 5,5% a 6% esse ano. Não há menor dúvida, não tem como melhorar isso daqui. E o câmbio? O câmbio vai ficar entre 5,5% e o negócio é para 5%. É difícil achar o olho da moça. Falar que vai voltar para 4%, menor possibilidade. Professor Roberto Domas, muito obrigado por nos atender mais uma vez, trazer todas essas explicações importantes nesse momento que a gente vive, exatamente por conta dessa crise que fomos atingidos, não só nós, como o mundo todo, pela pandemia do coronavírus. Voltamos a nos falar na próxima quinta-feira. Um abraço ao senhor.